Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E tô passando antes do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live a partir de meio dia aqui nesse canal e depois das 18 horas no canal de joguinhos diferenciados de Mobile Elections, tá? Os links estão na descrição, clica aí. Bem-vindos ao Bingabonga, por favor. Bora, mano. Vai querer ir no head dele lá? Nossa, tô cheio de efeitos especiais, mano. Uau, quantos efeitos especiais. Não vai dar pra ir, tá? Tá, suave. Vamos cobrar o show, então. Vamos cobrar o show, cobrar o show, cobrar o show. Vamos cobrar. Morreu. Flash. Não tá nada. Só pega, 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 pega. Ah, vidinha aqui, ele saiu, velho. Ah, vidinha aqui, ele saiu. Só que aqui eu perdi todo o meu farm, tá? Ele farmou uma wave inteirinho, não. Sem problema, não. Já, já a gente volta lá. O que é a verdade? Já, já a gente volta lá, molequeão. Vou lá no bot, velho. Olha o ADC dos caras. Nossa, ele arregaçou o ADC dos caras. Que delícia, velho. Nós servimos à luz enquanto trabalhamos nas sombras. Ai, ai, ai. Do ruim, do ruim, do ruim, do ruim, do ruim, do ruim. Porra, socorro. Pai tá vivão, molecão. Eu saio, eu saio. É que eu saio de Buena, gente. Já é o suficiente. Eu vou na base, mano. Eu vou me complicar, tá? Olha lá. Eu sabia que esse show, o jogo comigo, o cara é bom, velho. Não dá nada, não, pô. Só jogar embaixo da torre ali, tá gordo. É que, tipo assim, eu peguei um boneco que eu não sei usar. Literalmente, tá ligado? Ele ia sair vivo. Claro que ele ia sair vivo. Um homem verdadeiramente sábio não te contará a verdade. Ele chegou nessa brincadeira aí, hein, pô. Não, 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 não. Só acho. Tô me ligando aqui, tá? Ufa, a treta que ele tá full stack, mano. Não fui eu quem escolheu o seu. A treta que ele está full stack, velho. Não fui eu quem escolheu o seu. Olha, ele vai tentar me tirar daqui, ó. Eu não vou tomar dano, não, tá? O destino. Não. Pega, pelo amor de Deus. Lancelot. Pega o chão, Lancelot. Pegou o Void. Tchau. 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 Tá, vou recuperar a Virgínia. Viu que você não acabou comigo na route. Não vou resutar Tá, suave Vou tentar só Só que ele vai bater em mim aqui Olha o show na back, olha o show na back Lance, é lote de Deus Boa, Lailinha pegou Lailinha pegou, Lailinha pegou, molecão Lailinha pegou Eu dei bastante assistência Cara, a treta de tu jogar de assassino Na rotação, velho Vem, vem pra cima, Gullio Vem pra cima, Gullio, vem Trata de jogar de assassino na rotação Ah, Fabão, cuidado, Fabão Fabão Você morreu, Fabão Sim, faz o que É que eu não sei jogar como um assassino na rotação Não tem essa postura agressiva Mas a luz enquanto trabalhamos nas sombras A casa não vai também Ah, eu vou te viar Então aí vai Eu pego aquele bujo lá Se ele der um mole, eu pego Ainda é o mesmo pé aqui Relaxa Aqui, pai, sai, molecão Ainda viram aqui nela, ó Toma, Lailinha De grátis aí, ó, Lailinha Cuidado, Lailinha Tá, não tô jogando tão mal, não, velho Tá, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá tão ruim Tá horrível Mas não tá tão ruim Tá tá achando, Fabão, que tá ruim? Deixa eu preparar pra ficar Na calma aqui, peraí Ah, e se cuida, Skyline Como chama o size? Linha do horizonte Não, é linha Seu time destarei a arma dominada Tem um show aí, mano Dá nada não, bro Dá tudo sim, bro Porque a vez que você não me tirou da brincadeira ali Eu queria ter ido no show, mas não deu Tá bom? Ih, viajei, viajei, viajei Toma Você tomou-lhe o combo Eu chego junto aí, lance É, o bro Eu vou dar uma volta aqui, meu bro Vamos ver que senão não vai sair vila com nada Lailinha Defendo o pai, Lailinha Seja meu tanque, Lailinha Vou na base de novo Fábão, vou subir aí, Fábão Faz tua front pra ela lá, pô Eu tô levando tudo Front? Fala lá Front? Eu sou a Natália, rapaz Se eu fizer front... Me respeite, Fábão Não, não, não Se eu fizer front de Natália Eu vou parar em outro universo aqui Ah, então você é bom, né? Não fui eu quem escolheu o senhor da luz Foi ele quem me escolheu Vem, 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 vem Tá, o Gu já gastou o combo todo Tá não, tá não, tá não Tá porque pro midi ela Caralho, meu lordzinho dela Que quebrou um pouquinho aqui, tá? Consegue sair? Consigo A gente vira na fight, tá? Ah não, tem um show também, né? O show morreu Eu não consigo chegar, Fábão Nossa, ele ganhou Ele ganhou um esforço na hora Nossa, trouxe pra Kagura pegar, véi Vai, Kagura Pega, Kagura Não pegou E agora pro show, pô Ah não, não conseguiu pegar um lá Tá bom Eu tenho que começar a pegar informação aqui, rapaz Você não tá nas muitas, óbvias Eu vou tomar aqui Eu vou mamar Ó, o Gu já tava por aqui Eu vou esperar o ADC deles passar pra cá Vem, Gujo Vem, Gujo Vem, Gujo Ah bom, pelo menos o lord foi nosso O show tá aqui Tá suave, ó Vai dar a volta na Lailinha lá no bot Já vou me posicionar aqui na maldade Ó, o Gujo tá aqui, ó Toma, Gujo Hum, não fiz os caras descer do carro aqui, mano Tá isolado essa Ó o tanque dos caras correndo atrás de mim aqui, ó Vem, 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 Junso Vem, Junso Vem, Junso Vem Vem atrás de mim, Junso Eu vou deixar esse maluco dar recall não, véi Ele gritou Ah, queria deixar ele dar recall não, véi Tinha que ir na base recuperar a vidinha, mano Vou esperar aqui na maldade, viu Mas eu acho que ninguém vai passar aqui, não Ah, eu já sei o que que eu posso fazer Aqui, ó Ah, o Minionzinho vai me revelar, véi Acho que não revela, não Ó, tá subindo a Vexana Cara, eu fiz a jogada aqui, mano Cara Ninguém ajudou A Vexana, toma Eu não posso só entrar assim, não, pô Não, não, não É... Eu parei aqui Eu fiz a boa pro Lancelot, tá ligado Cara, parei o Junso Eu tenho que dar a volta sempre na back dos caras Aí, Lancelot, você pega os dois, Lancelot Isso aí, molecão Boa Acho que sem mim nenhuma Essa é a minha terceira PT de Natalha Eu trouxe pra cá, é God Eu tô tentando trazer a versão O Junso vai, ó Tá, eu vou dar a volta, mano Ó, ult Tá Use o ult Da combo Tá Eu vou só ficar invisível aqui Isso foi pessoal Me desculpem, tá? Reportou quem pelo que, bro Calma aí, Lailinha Eu chego aí, Lailinha Eu chego aí, Lailinha Calma Eu bati, ele não vai fazer nada EG Caraca, maluco Você não sabe há quantos anos Eu esperei por essa play de Natalha Aqui no canal Caraca O Junso foi pessoal Ele ficou correndo a traia de mim Ele tive que largar Ele executar no coco dele Só no meme, tá? Like no pratinho, por favor Like no pratinho Like no pratinho Like no pratinho Like no pratinho É isso Like no pratinho